O presidente executivo da rede de ensino Docton, Pedro Leitão, fez uma live através do Instagram na noite de ontem para conversar com o mineiro da região do Serro, cidade famosa pela conservação do patrimônio histórico. Toda parte do município possui pontos turísticos, seja na apreciação das ruas construídas em pedra sabão, seja para se banhar nas lindas cachoeiras localizadas no distrito de Milho Verde ou para admirar as fantásticas paisagens formadas pela região montanhosa. Para quem gosta de uma boa gastronomia, Serro é referência na fabricação de queijos artesanais. E o tema da live foi sobre esse alimento que é uma das iguarias mais antigas no mundo. Pedro Leitão bateu um papo com Túlio Madureira. É um assunto que, embora seja parecendo tão simples, mas é um assunto importante em Minas Gerais. O queijo tem se tornado cada dia mais importante. Minha passagem pela Secretaria de Agricultura, a gente pôde conhecer um pouco e eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar comigo hoje. Eu espero que vocês gostem muito do bate-papo. Que bom. Eu queria aproveitar e agradecer você pelo tempo, você bater papo aqui. na verdade, com as pessoas que estão interessadas um pouco em conhecer mais sobre o queijo artesanal mineiro e principalmente o queijo do Túlio Madureira. Ô, Túlio, eu sei da sua história um pouco, mas eu queria muito que as pessoas soubessem também. Você já é a quinta geração de pessoas da sua família que de alguma forma está envolvida com queijo, é isso? É isso aí, Pedro. Esse assunto tão importante que está na mesa da gente todos os dias do ano, principalmente do mineiro. Mas a verdade é essa. Eu sou a minha família descendente portuguesa, família Madureira, Simões, Pimenta. Então, assim, são as famílias praticamente colonizadoras aqui dessa região. E eu pertenço à quinta geração dessa família. Todas elas são famílias queijeiras tradicionais aqui da região do Cerro. E o Madureira foi justamente para valorizar um pouco a história aí da família, principalmente da minha mãe, que foi como a gente conseguiu resgatar, assim, o máximo de histórias. E a família vem da região de Trás-os-Montes, em Portugal, com a região produtora de alimento, muito vinho, embutidos e queijos mesmo. E a gente foi puxando um pouco dessa história aí e estamos enraizados realmente na raiz queijeira da nossa região aqui. Pedro conta que a produção de queijo de Túlio ganhou destaque no exterior pelo método de fabricação. Mas lógico que eu sei também da inovação que você trouxe para os queijos aí do Cerro, pelo queijo artesanal. Para quem não sabe, gente, o Túlio, ele tem... Ele produz queijo artesanal, queijo maturado também. E os queijos dele foram premiados várias vezes, não só em Minas Gerais, no Brasil e até na França. Então, eu queria um pouco que o Túlio falasse para a gente, assim, desse setor e de como é que a gente consegue hoje produzir um queijo que é premiado até na França. Túlio, o que envolve isso? A gente sabe que o queijo faz parte da tradição de Minas Gerais, a gente sabe que queijo também é história, mas nós sabemos também que para conseguir a qualidade desse produto exige muito trabalho, muita dedicação. E a gente sabe que o setor hoje envolve mais de 30 mil famílias em Minas Gerais. Então, a gente está falando também de um setor importante economicamente, socialmente, culturalmente. Mas fala para a gente, Túlio, como é que é produzir queijo e ser premiado na França, amigo? Na França. Fala aí. Fala para a gente como é que é essa epopeia aí. Eu, em 2014, decidi construir uma queijaria na nossa propriedade, onde meu pai sempre fez queijo. Uma queijaria que pudesse maturar queijo. Foi o primeiro módulo de maturação de queijo construído aqui na região do Serro, na minha cidade. E a gente, eu fiz prateleiras, se você tem ideia, para duas mil peças de queijo. E tudo na cara é coragem, sem saber se ia dar certo. Fora a mão de Deus que está em tudo que a gente faz na vida, em primeiro lugar. Mas o modo de fazer queijo do Serro e o queijo de Minas Gerais é especial. Eu nada fiz a não ser manter realmente o modo de fazer tradicional nosso, que é conservar um bem que é um bem imaterial. Se tornou o primeiro bem imaterial de Minas Gerais, o modo de fazer queijo artesanal, que é feito leite cru, coalho, pingo e sal. Além de carregar sabor, cheiro e se comportar na prateleira, trazendo uma maturação especial. Além dos fungos, o clima da região de Serro dão sabores diferenciados aos queijos artesanais. Quando você fala terroir, eu acho que é importante, a gente tem que compartilhar com as pessoas. Eu mesmo não tinha ideia do que era, mas na França eles chamam de terroir as condições climáticas, de relevo ou até de fungos. e como é que isso é importante para o sabor do queijo, para a qualidade do queijo. Parece que aí no Serro tem um fungo, inclusive presente nos seus queijos. Se eu estiver errado, você me corrija, mas é o mesmo que dá origem ao camembert na França. Na França você tem mais de 400 queijos e todas essas variações se devem a essas características do lugar. Chegou um casal aqui de Florianópolis, rapidinho essa história, chegaram e eu estava sem saber o que fazer com os queijos. Falei, vou julgar esses queijos tudo fora, ninguém vai me comprar esses queijos e tal. Aí coloquei lá os queijos que eu ia julgar fora e os que eu achava que eram bons. Quando eles foram me visitar, eu falei, eu vou deixar esse pessoal provar os queijos e vou ver como é que eles elencariam eles. Os queijos que eu ia julgar fora, eles colocaram em primeiro lugar, sabe? Isso aí mudou drasticamente a minha visão. A descoberta dos fungos, na verdade, foi eles que descobriram, eles já estavam ali na propriedade. Ele está presente, Pedro. Depois que a gente foi fazendo as pesquisas, o fungo é inoculado junto com o pingo. Então, no pingo tem uma concentração altíssima de fungo e também no leite, por incrível que pareça, porque o fungo é muito resistente e ele fica presente ali nas teteiras, no manejo, principalmente no teto da vaca. Se você conserva as boas bactérias do teto da vaca, isso tem importância na fabricação do queijo. Minha propriedade sempre foi aberta. Então, os alunos de Diamantina, todas as universidades faziam contato, a propriedade sempre foi aberta para visitação. E uma das pessoas que eu conheci nisso aí foi o Cleuber Boari, que se tornou conhecido aí como professor voltado para essa área de queijo. E aí o Cleu virou e falou, Túlio, nós vamos arrumar uma pessoa para pesquisar esses fungos, sabe? E por incrível que pareça, mais uma vez, a mão de Deus, o professor Luiz Roberto Batista de Lavras entra em contato com o professor Cleu procurando um vinho de Diamantina para fazer pesquisa de fungo. Aí o Cleu virou e falou, não, você não vai mexer com vinho, você vai fazer fungo dos queijos do cervo. O próprio processo para você valorizar o queijo teve que ser motivo de muita luta, de muita organização, de realmente se unirem e aliar também, pesquisa, né, Túlio, para que a gente pudesse avançar. A gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas eu acredito que exemplos como esse sirvam também para novos jovens, né, que estão olhando para o campo, olhando para o potencial, né, do campo em Minas Gerais e vendo as diversas possibilidades. E eu vejo em vocês uma característica muito incomum, né, são pessoas sempre humildes, mas ao mesmo tempo de grande sensibilidade. Como é que, hoje, produzindo queijo, é lógico que é o seu negócio, né, Túlio, mas como é que você vê essa mistura de história e, ao mesmo tempo, um produto, né? Quer dizer, o queijo, ele carrega um pouco de história. E não é bobagem, igual essa frase que você falou do seu pai, mas essa sensibilidade, ela faz diferença na produção e, às vezes, até no sabor final, né, essa sensibilidade. Ô, Pedro, e serro, história e queijo é uma mistura total. A gente não consegue separar uma coisa e outra, né, porque a região nossa é a mais antiga produtora aí do estado, né, assim, como produto mesmo da cidade. Aqui é normal você encontrar produtores vivendo de um, dois queijos, por dia até hoje, e vendendo esse queijo a sete, oito reais. Então, é um bem social, é uma coisa que ainda atende as pessoas com maior dificuldade de renda mesmo. Nós estamos falando de 30 mil produtores no estado inteiro. Aqui, o último levantamento foi feito aqui na região do Cerro, quase 800 produtores. Então, assim, eu e outros produtores que chegaram nessa posição reconhecidos e de trabalho, a gente é só uma formiguinha dentro dessa coisa toda aí, desse formigueiro todo que produz queijo, entendeu? Tem muita gente que vive disso, precisa disso. Então, assim, o quanto que nós precisamos atrelar e fazer as pessoas conhecerem isso, e isso se tornar realmente um produto valorizado, que as pessoas venham conhecer realmente esse tipo de produção, essa situação que muitos ainda vivem. E o queijo tem essa capacidade de revolucionar. Quem conseguiu realmente atender os requisitos, fazer um produto diferenciado, está tendo a oportunidade hoje de ter o produto dele mais valorizado e reconhecido no mercado. A vontade é que todos esses chegassem nessa condição, é isso que a gente espera. a gente espera, né?